Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, paro a pensar no Teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo Teu poder, então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. A quem mostrou por mim Teu grande amor, então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. A quem mostrou por mim Teu grande amor, então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. A quem mostrou por mim Teu grande amor, então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. O que é isso?